Boa tarde, morecas. Passando para mostrar os recebidos da Sara Manicurantes, né? Ficou 35 dias para me receber. Até pensei que essa caixinha não iria chegar até mim, né? Porque eu escorrei isso aqui no Rio, só Jesus. Mas hoje chegou, né? E a gente está passando aqui para mostrar para vocês, né? Os corantes que chegou, né? A prata cavaleão. São cores lindas, maravilhosas, né, moreca? Dourado, brilhante. Dourado, pó brilhante. Dá para ver por aqui, né? Aí também chegou... Estamos com a embalagem nova, né, moreca? Eu tenho alguns deles, mas com aquela embalagem antiga, né? E essa embalagem nova, né? Verde claro, pó brilhante. Vou tentar ser rápida para o vídeo não ficar longo, moreca. rosa. Esse aqui é o lilás, perolado, candy. Rosa glamour, blush. Rosa camaleão. E esse aqui também é rosa. Rosa clara, pó brilhante. Pérola metais. Violeta pó brilhante. Amarelo unicórnio. Laranja unicórnio. Pink flu perolado. Rosa unicórnio. Branco perolado. Lilás unicórnio. Aqui é o branco clareador, né? Para a gente estar botando na massa branca, moreca, para ela ficar branquíssima. Esse aqui é o pele clara. Esse aqui é da coleção cores básicas. Tá? Esse daqui é o líquido. branco clareador também, líquido, tá? Aqui é o dourado ouro noivas. Coleição noivas esse, moreca. Ó. Rosa citilante noivas. Azul neon, noivas também, né? Eu acredito que a gente passe, fique aquele tom azulado, né? No brilhozinho. Só quando usar mesmo na... Azul claro, pó brilhante. São 30 frascos que veio na parceria, moreca. Rosa perolado candy também, rosa. É uma cor que a gente usa muito, né, moreca? Esse aqui, nossa, bem amarelo. Terracota blush. Prata pó brilhante. Prata pó brilhante. Cobre metais. Amarelo perolado candy. Ouro velho metais. Tá acabando. Castanho fosco. Eu uso muito pra sombrear, moreca. Muito bom. Tá aí o... Prata cristal. Acabou. Tá? Todos esses foram a coleção, né? Foi a parceria, né? Que eles me mandaram, né? Todos esses. Tá botando aqui, né? Quero agradecer a Saramanil, né? Por confiar no nosso trabalho. Né? Eu acho que eu tenho na Saramanil uns quatro, cinco anos, né? Bastante tempo de parceria. Pra gente estar junto, né? Foi bem no início. Foi a minha primeira parceria que eu consegui, né? Foi a da Saramanil. Então, é uma empresa com a gente tem muito respeito e carinho, né? Então, a gente agradece de coração, né? Todos esses corantes que chegou até a nós, né? Pra gente estar trabalhando, né? E fazendo o nosso trabalho. E marcando a empresa, né? Pra que vocês vejam, né? A qualidade do pó Saramanil. Que é muito maravilhoso. Na... Nas nossas peças que a gente faz, né, morecas? Então, é isso. Eu não tenho nada aqui por perto pra mostrar, né? Alguma coisa assim que foi feita com o pó Saramanil. Mas também hoje eu só vim me mostrar os recebidos. Então, é beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.